Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série Serras do Sul do Brasil. No episódio anterior, fizemos a Serra do Rastro da Serpente e paramos na cidade de Curitiba, no Paraná. Hoje vamos para Santa Catarina, mais precisamente para a Serra do Rio do Rastro. E essa aventura vai ser dividida em duas partes. Essa primeira que vocês vão ver agora vai ficar focada em mostrar o trajeto e o percurso até chegar ao nosso destino. Já na segunda parte, vamos iniciar no mirante da Serra do Rio do Rastro. Assim já dá para mostrar tudo com mais detalhes para vocês. E é isso aí galera, recado dado, então bora para o vídeo. Fala pessoal, bom dia, beleza? Vamos continuar a nossa série aí no canal, na viagem do Sul do Brasil. Estamos saindo aqui de Curitiba, vamos com destino a Santa Catarina. E aí vamos tocar aqui, né? Acordei cedão para desenvolver tudo. Aqui está fazendo um frio, cara. Você está doido? Está 14 graus. Pessoal, já estamos na BR-116. Estamos caminhando aqui. Agora são 4h44. Estamos sentindo Santa Catarina. E vamos meter marcha. Que hoje tem. Hoje tem rolê. Hoje tem estrada. Aí para vocês terem ideia da iluminação do farol da CB500X. Estou com um farol alto. Está iluminando muito bem. E agora já vamos pegar o primeiro pedágio do dia. De moto, pelo que eu vi ali, é R$3,95. E vamos nessa. Escapa da garoinha. Você está para ver no farol aqui. Ah, não. Ai, sabia, velho. 5 horas da manhã. E o doido do Daniel, onde que está? Na estrada. Viver na vida. Não dá nada para nós. Já vou aqui. Pessoal, já amanheceu aqui. Dei uma parada para colocar a câmera que eu tinha guardado dela. Estava no meio do nada. Falei, sei lá, não vou dar mole aqui não. Vamos acelerar. Filé, baú, ok? Dá para tocar. Vamos nessa. Vamos na nossa aventura. Expedição ao sul do Brasil. Pessoal, chegamos em Santa Catarina. Vamos tirar uma fotinha. Ah, que beleza. Santa Catarina. Chegamos tão longe. Tem que parar para tirar a fotinha. É, pessoal. Valeu a pena ter acordado cedo. O áudio não vai estar muito bom não. Por causa que eu estou com a capinha de a prova d'água, né? Aquela estante. Mas está aí, ó. Divisa dos estados. Santa Catarina e Paraná. Falta ainda 455 quilômetros. Vamos lá. Vamos continuar. Estamos em Santa Catarina. E aí, ó. E aí. E aí. E aí. o horizonte galera olha que horizonte que paisagem quando a gente fala que o rio grande do sul santa catarina curitiba parece a europa você não acredita vai olhando aqui dá pra ter uma noção é que você vê fantástico que é as paisagens do sul maravilhoso estamos aqui na estrada bela das serras catarinenses sc114 e cara vou falar pra vocês mas teve uma hora que eu fiquei meio perdido porque o google maps deu uma pulgada aí ó serra do rio do rastro 100 km olha olha que vista velho se essa vista não vale um like eu não sei o que vale mais não né ah não vai valer a serra do rio do rastro aí vai valer galera olha pra vocês verem como é que o dia que tá vindo olha azulzinho parei aqui para tirar a capa e tomar um café aqui no café serrano lugar muito bonito quem quiser tomar um cafezinho aqui muito bom comi um salgadinho também vou me agradar aqui porque não é qualquer vez que a gente pode tá vindo um lugar desse né e como eu não tomei café da manhã no hotel tô morrendo de fome aí eu tive que disfarçar o estômago pelo menos pelo aguentar até eu parar em algum lugar então tava conversando com a moça ali né o pessoal aqui do sul eles são mais fechados né é impressão minha não sei se vocês têm essa mesma impressão mas eles não gostam muito trocar ideia não olha aí ó serra do rio do rastro 75 km vamos que vamos galera como quase chegando no nosso destino serra do rio do rastro e se deus quiser também a serra do corvo branco vamos que vamos e aí o pessoal já tô deslumbrado com essa paisagem toda antes de chegar na serra do rio do rastro imagina quando chegar lá meu deus do céu que maravilha que estrada linda tá valendo a pena cada segundo paramos aqui tinha uma placa falando aqui mirante dos pinheiros vamos ver ali como é que lá em cima tô sem sinal de celular desde lá de baixo vamos ver como é que é aqui mostrar pra vocês é a natureza meus amigos que vista linda olha aqui pra vocês verem cara eu tô muito feliz de poder tá aqui olha a vista que divina cara incrível acho que dá até pra tirar uma foto aqui deixa eu ver só um joaquim galera eu tô até ansioso ai ai tá quase chegando a hora 44 quilômetros estão na hora 45 quilômetros estão na hora 44 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 quilômetros aqui é um tapete asfalto muito bem acabado e o horizonte nem se fala olha a vista coisa mais linda a gente vai fazer a serra do rio do rastro primeiro e pelo que eu sei depois dá para fazer a serra do corvo branco e eu tenho que aproveitar o tempo de repente eu faço as duas de uma vez né vou ver também se eu consigo pegar o morro da igreja lá a permissão acho que é só entrar no site preencher um formulário e pedir para para entrar lá com a moto né disse que tem uma vida uma vista divina lá de cima também quero aproveitar para ir para lá aí depois a gente desce para a urubicina resolver todas as pendengas primeiro agora é meio de 10 então tá cedo dá para aproveitar bastante bastante que lindo galera olha uau aqui é mágico cara é mágico chascaria cascata hotel fazenda vamos avançar essa altinha olha essa vista aqui mano olha essa vista caraca caraca olha velho mano eu nunca vi coisa tão bonita assim velho parece que você tá na europa velho ou tô de queixo caído cara olha o verde nossa senhora que lindo olha aí serra do rio do rosto a 5 km de distância olha aí estamos chegando ali é almirante será que ali já é almirante será que ali já é almirante chegamos no mirante chegamos no mirante chegamos no mirante ali na frente que massa galera que massa galera é 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